E aí, beleza? Canal do Bianco em ação mais uma vez aí. Tô aqui no MASP, pela primeira vez no MASP. Vim dar uma olhada aqui em duas exposições e claro, né? Na cereja do bolo que são os quadros e as esculturas aqui do último andar. Tem uma fininha aqui pra entrar, ó. Tem uma quantidade de pessoas, vamos dizer assim, máximas que pode circular aqui. Aí o que acontece? Os atendentes, eles ficam com os cartãozinhos ali na frente, entendeu? Então vamos supor, ó lá, o cara tá pegando. Vai pegar 5, aí entra 5 e assim vai indo. Zerou o cartão ali na mão dele, não pode entrar, entendeu? Então ele tem que receber os cartões e aí ele vai repassando. Zerou o cartão na mão dele, tem que aguardar, esperar mais um pouco. Aí essas pessoas agora vão esperar um pouquinho. Então aqui são, aqui tem algumas esculturas e uns quadros históricos que eles estão aqui distribuídos no, nesse piso, né? Tem uns vasos de louça aqui. Outras esculturas. Olha aí que legal. E é o seguinte, de terça-feira quando ele abre, é gratuito, você não paga nada, entendeu? Então vale a pena, se você tem um tempinho livre, faz igual eu hoje. Terça-feira, não paguei nada pra entrar. Porque o ingresso normal, adulto, é 35 reais. Vale a pena pagar também, entendeu? Porque isso aqui é um negócio espetacular. Mas, se der pra economizar, né? É bom. Eu pedi autorização pra moça ali, se poderia gravar. Ela falou que sim. E aí eu resolvi fazer um vídeo maior aí, porque no Instagram só dá pra colocar até 59 segundos, né? Então esse daqui eu vou deixar hospedado aí no canal pra vocês darem uma olhada. Mas não esqueça da dica, tá? Segunda não abre. Então vai de terça a domingo. Terça-feira é gratuito, você não paga nada. Então você aproveita e vem com a sua família, faz um passeio cultural e não vai pagar nada. Tem um quadro mais bonito do que o outro aqui. E aí você dá uma olhada no quadro. A referência do quadro tá atrás, ó. Aqui tá a referência, ó. Posso estar errado, mas esse aqui é de 1890. Olha aí que legal. Tem o do menininho aqui que eu acabei de tirar foto, falei que ele não gostou de mim. Tirei a foto do lado dele. Esse é de 1917, esse quadro. Olha que legal. E como sempre, lotado, viu? Como eu disse, tem uma quantidade máxima de pessoas que pode circular pra evitar, acho que, aglomeração, né? Faz referência sempre atrás do quadro. Tem mais aqui no fundo. Olha aí que legal. É um passeio super legal e hoje gratuito. Então, eu acho que eu me dei bem. Bom, é isso. Eu vou deixar registrado aí. Espero que vocês gostem. E se possível, venha visitar, porque... Cultura é sempre bom, entendeu? Sempre bom você aprender coisas novas. Tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Sempre tem uns vídeos legais aí. Eu falo de tudo um pouco. Tá bom? Um grande abraço.